Olha aí, a editora do Cultura Alternativa, a Agnes Adussumili, que fuça em Instagram, mil coisas, ela pegou uma informação sobre um café, Marilda Café. Te confesso que eu não botei o Waze, então fiquei com uma certa dificuldade quando eu cheguei e tal. Mas eu sou meio velho, você não vai ter dificuldade nenhuma, tá, pra achar o café que é uma beleza a nível arquitetônico. Eu procurei ver no cardápio um pouco da história do café e procurei ver no Instagram, e o Instagram, né, a bio do Instagram é muito pequena, e a história do café não tava no cardápio e veio uma pessoa pra explicar um pouco pra nós a história do café, sabe, um rapaz jovem e tal, vai explicar pra você um pouco. E aí, meu amigo, qual o seu nome? Marcelo. Marcelo, me conta um pouco do Marilda Café, que eu achei a coisa mais linda, inclusive, que eu mais amei foi a rede. Qualquer dia eu venho nessa rede, viu? Fala, Marcelo. A Marilda é, assim, um lugar acolhedor. A dona Marilda, que é a avó da minha esposa, ela era uma pessoa, assim, muito querida, acolhedora, cozinhava pra gente, tem lembranças pelo cardápio inteiro das coisas, dos quitudes dela. E a ideia é essa, a gente nasceu no meio da pandemia, em março do ano passado, então, é um grande desafio de trazer um pouquinho de alento pras pessoas nesse momento, com a segurança. Isso, isso, isso nos atraiu. Tem um post que eu li, eu li hoje à tarde, que dizia assim, Marilda tá funcionando na parte externa, com toda a distância, toda a segurança, e eu me senti muito bem, quando eu cheguei. Que bom, que bom. Então, vocês estão primando essa questão da segurança, apesar que nós somos meio loucos, a gente anda com, na bolsa, a gente trouxe, já desinfetou a meia da confusão toda. Sim, faz muito bem. Então, eu queria saber de você agora um diferencial, se você puder falar, não sei se é a sua área, do cardápio. Porque eu pedi, como eu sou diabético, eu pedi um omelete, uma crosta e tal, que vem aí, sabe? Então, me fala assim, ambassando, o que você acha que o cardápio do Marilda Café atrai muito as pessoas? Sim. É, a gente tem um sanduíche gostoso, mas pra destacar um item salgado, o fufu, é um item de origem africana, quilombola, o fufu. É um bolinho de massa de tapioca, batata doce, e tem um queijinho canastra dentro, assim, derretidinho. Legal. Diferente, gostoso, nos doces, especialidade da dona Marilda, acho que a tortinha de maçã com crumble, essa aí é campeã. E me conta quantos lugares você tem na área externa, e pra encerrar mesmo. Sim. E quem fez a arquitetura, essa concepção, parece que vocês mantiveram o prédio, tá bem bacana, tá bem bonito. O prédio já tinha essa fachada, a gente deu um nome. Mas é uma fachada linda, hein? É legal, é diferente, né? Nessa área de Brasília é raro achar. É. A gente deu uma pintada, deu uma revitalizada. O projeto é da minha esposa, da Ana, a neta da dona Marilda. Certo. É. Mas a gente tá abrindo só aqui fora agora, por enquanto tem umas 14 mesinhas aqui fora, a gente trouxe as lá de dentro, aqui pra fora, enquanto a gente só se sente seguro pra estar atendendo aqui. Bacana. A gente tá abrindo só aqui fora. A gente tá abrindo só aqui fora. A gente tá abrindo só aqui fora. Então, nos nossos estúdios do Cultura Alternativa, queremos elogiar muito os ovos crocantes. Eu comi três, três e foi muito, muito, muito gostoso. O fufu também tava encorpado e vale a pena a manteiga de especiarias. Os cafés tão espetaculares e creio que foi uma bela visita que nós fizemos. E o muffin de banana, a nossa editora também considerou um bom muffin. Então, o local tem uma arquitetura gostosa, agora, se chover, se chover aí complica, porque ele é todo ao ar livre. E por que é o ar livre? Porque estamos num momento de pandemia extrema no Brasil, 2021, abril, final de abril. A pandemia tá pegando fogo aqui. E o Marcelo foi muito solícito, muito cortês. Ele visita todas as mesas. A dona Marilda, que, em homenagem a ela, o café, já faleceu, mas parece uma pessoa que tinha uma energia singular. A louça é muito bonita, tá? É alternativa, mas muito bonita. As músicas são seleções alternativas, mas longe de sertanojo ou pagode, essas coisas. E valeu muito a pena a visita do Cultura Alternativa ao Marilda Café. Acreditamos que valha a pena você visitar este café. Meu nome é Anand Rao. Eu sou editor da TV, do portal de notícias e redes sociais Cultura Alternativa. Número 1 no Google. Digite Cultura Alternativa. Nós somos 1, 2, 3 e 5, ou 4, às vezes, no Google Brasil. Muito obrigado e, se você estiver assistindo de manhã, de tarde, de noite, curta a nossa TV Cultura Alternativa. Inscreva-se e ative as notificações.